Genair Silva, a explosão do Brasil Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor que você Reza aí, pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de toda Olha quem reza aí Porque sorriso vai tirar você da minha vida É a saudade misturada com bebida É a sofrência garantida Reza aí É, você não se importa de me mencionar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, que tá maçucando sim E o mais vai passar E pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor que você Reza aí, pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de toda Olha quem reza aí Porque sorriso vai tirar você da minha vida É a saudade misturada com bebida É a sofrência garantida Reza aí Reza aí Porque sorriso vai tirar você da minha vida É a saudade misturada com bebida É a sofrência garantida Reza aí Porque sorriso vai tirar você da minha vida É a saudade misturada com bebida É a sofrência garantida Reza aí É a saudade misturada com bebida É a saudade misturada com bebida É a saudade misturada com bebida